E qual o problema que houve nessas nove vezes? Nenhum, só serviu pra quê? Pra nos motivar. Eu vou te dar um exemplo agora, se você quiser, você corre atrás desse exemplo e você vai ver que é verdade. Eu tenho um primo chamado Anderson. Esse primo, ele é formado em Direito, ele tirou o AB, inteligentíssimo. Ele prestou dez vezes pra entrar na Polícia Militar. Não passou. O pai dele é o Sargento Alves, meu tio, aposentado. O meu primo que eu tô te falando, prestou dez vezes, não entrou. Por causa do óculos dele. Você sabe onde ele tá hoje? Ele não quer sair, mas nem morto de lá. Ele tem muito mais status, ele ganha muito mais, não financeiramente, como profissionalmente. Ele é diretor do CDP de Pinheiros. Eu convido a você, se você quiser, passar lá, perguntar quem é o Anderson, que ele tem um parente na Polícia Militar chamado Cavalcante. Quantas vezes ele prestou? Isso não é motivo pra desistência. Continue tentando. É que nem eu falei, Deus, ele tem um propósito pra você. Deus ou forças que não são nossas tem um propósito pra você. Se não é pra você ficar na nossa Polícia Militar, ele vai te arrumar sim outro caminho ligado a isso aqui.